E vou marcar lá! Beleza! Marcar lá também! Partimos! Só que você sabe que lá é pauleira, né? É! Quando eu vejo que no avião tá... Pode falar, perdão! Pode falar! O que? Não, você começou a falar sem querer cortei você! Não, eu falei que ali tem que cair dentro! Sim, sim! Vamos lá! Quando eu vejo que o meu jogo tá rodando a 40 FPS no helicóptero, é porque tá bugado! Ah, tá! Sozinho, sozinho! Beleza! Todos os alvos! Ah, ó! Ah! Vamos lá. Quem que tá andando aí, vocês? Oi? Gente, aqui. Ou é você? É você. Como que vai pra baixo? Dá seu dinheiro aí, Júlio, pra comprar a caixa. Tá, tô aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Hum, desarradou o caramba. Pegando o volante. Agora sim, véi. Hum, hum. Bem armados. Vamos arcar pros caras ver. Tá. Preciso disso. Afirmativo. Opa, carro. Ah, o cara. Beleza. É, eu tô com tudo no talo. Eu também. Vou subir. Tá. Depois dessa aqui eu vou reiniciar meu jogo, tá? Uhum. Isso aqui nós acabou de abrir o jogo, hein? Vante ali, ó. Vante aliado no céu. O cara está bem na sua cola. Uma coisinha eu mandei reparar meu jogo. Ali, ó. Ali, ó. Vante inimigo ativo. Eu tô pra... Eu tô pra... Dentro daquela casa. Tô vendo. Derrubou. Derrubou. Aham. Tá muito longe, né? Pra matar. É. Mas pelo menos... Olha lá, ela passou, ó. Fechou a porta. É. Tá na mira. Se aparecer no reinado, tá morto. Aqui também. Opa, boa. Tenta ficar aqui, Julio. Nessa ponta, ó. Pra pegar... Ah, tá. Sniper. Ó, o nosso amigo tá indo lá. Bora ajudar ele. Dou cobertura. Vai, 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 vai pra cima. Ó lá, tá lá. Entrou. O inimigo tá aqui. Não vejo um, velho. Cadê esse? Eu parei até me de ver. Tão lá. Tão escondido. Ah, velho. Não vi. Calma, calma, calma. Porcaria. Ele morreu, o cara matou, o nosso amigo, inteligente ele viu, é, é, ele mandou um ataque a ele aqui, legal, seus negócios, seus itens estão aqui, beleza, pulando aí então, o cara subiu que a gente nem viu, é, eu nem vi mesmo Na verdade isso aqui é bom Ali ó Que isso O bagulho, é, bagulho de venda, a gente comprasse Comprei um ataque Beleza, isso é bom Tem dinheiro pra comprar a munição? Não Tá, bora pra eles Vamos lá Eles estão ali dentro? Não sei Acho que estão Eu não tenho que ir pra poder mexer no bagulho aqui Oxi Pode respirar, você despistou os inimigos O tempo acabou, contrato fracassado Ponto de encontro definido, o inimigo tá aqui Que isso, que isso, que isso Que isso, que isso, que isso Melhor a gente voltar um pouco não, pra cá É, vamos lá então A safe tá pra cá? Sim, sim Máscara de gás no final das pontas Faz a diferença no final do roving Amém 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 É Talvez ajute A nossa equipe está na zona segura Ataque de dispersão aliás chegando Ah tá, aquela porta está aberta É, tudo para ganhar É Vim para o cheirinho de vitória viu Calma gente, calma Cheirinho Olha esses caras botando tem que pular aqui Espera aí Eita O que foi? Olha o HC fechou Espera aí Ih Vem na gente velho Deita, deita, deita Não consigo Ah, consegui Aí Alguém entrou Alguém entrou Boa Matei Fica alerta A gente está aparecendo Mas era necessário né É Cara, colete se quiser aí Pega de volta Pega de volta Esse aqui Olha Os cara Os cara Estão perto Recarrega tudo Porque eles vão vir aqui Estão quase segura É Só tem aqui de safe É Ouço o passo Ouço o passo Ouço o passo Cheirinho de vitória Cheirinho de vitória Eu não estou É o cara aqui em cima não Eu não sei Deve ser Eu estou com a música ligada aqui velho Esqueci de desligar Alê, 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 alê Alê Cuidado ele pode ter mais Recarrega Recarrega Tem um cara aqui perto Vai dar por essa porta aqui Algo 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 Nossa velho Vou com o negócio aqui na mão Esperando eles entrarem Tem mesmo gente perto aqui Está no radar Sim Segui o que eu vou fazer Pera aí Contato a frente Ixi Calma Espera um pouquinho Será que vai acertar alguém? Eu não sei Tem um cara aqui em cima Bora Está aqui Está aqui na direita Ali Ali Ih, essa Nós e um cara Acabou Ganhamos Tomara É pô Só tem cinco viva Acabou Comemora Ju Já? Já? Aí Cinco pessoas Só tem nós quatro Ganhamos Ah moleque Galera Eu estou Eu estou Mais uma vitória Beleza? Vai para o curso do canal no youtube Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E dar o like no vídeo Para poder fortalecer para a galera Tamo junto pessoal Fica com Deus E até a próxima Fui Tchau 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 Meu personagem bonita